Olha pessoal, pariu já pessoal, benza Deus, olha, acabou de parir, se eu ando mais rápido um pouquinho tinha mostrado a vocês, ó, o cabritinho, dois pessoal, dois pessoal, olha para isso aqui, ó, dois cabritinho, meu Deus, coisa linda, segunda aparição dessa cabra, primeiro ela pariu um só, agora ela pariu dois, acabou de parir, se eu chego um pouquinho antes tinha pegado, olha só, ela está lambendo um, depois vai lamber o outro, será que são macho, fêmeo, será que são duas fêmeas, dois machos ou casal, olha, Deus abençoe, viu, que venham com saúde, e ela é carinhosa pessoal, lambendo um, daqui a pouco ela vai fazer o serviço na outra, o outro filhotinho, dois bibitinho, você vê que ela é bem mansinha, né, essa outra cabra já ficava já agoniada, achando que eu ia mexer com os filhotinhos dela, 23 de março, olha aí, ó, dois cabritos, dois filhotinhos, já quer mamar, pegando a orelha dela, parece que são dois machos pessoal, pelo que eu estou observando aqui, são dois cabritos, pelo que eu estou observando aqui, são dois cabritos, pelo que eu estou a ajeitar aqui para ela não pisar em cima pessoal, ajeitar aqui para ela não pisar em cima pessoal, ela está aqui assim, meio sujo aqui, né, ela veio, mas ó, ela limpando aqui ó, que cena espetacular pessoal, pela primeira vez eu consigo fazer um vídeo desse para vocês, que cena espetacular, aqui a pouco que estão mamando o leitinho, olha, incrível, incrível, os animais é, esse aqui eu vi que já é o macho, esse daqui ó, esse primeiro aqui é baixo, o tempo está calor, vai ser ligeiro para eles começarem a querer mamar, vai ser ligeiro, cabritinho anglo-nubiano, bem a Deus, esse aqui é machinho, olha os negocinhos dele ali ó, não vou ficar pegando muito pessoal, porque possa ser que, apesar que ela não, acho que ela não rejeita não, que ela é bem, vocês podem ver que ela é bem mansa né, um eu já vi que é macho, agora o outro ainda não, não consegui ver, vou ver agora, eita, 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 ajeita, dois cabritos, todos dois machos pessoal, é bom que não rende, não vai parir, não vai parir, fêmea, fêmea que rende, macho não rende, o sítio é pequeno, mas bem que duas fêmeas ainda, ainda, poderia levar para o outro sítio para aumentar né, para o sítio meu pai, para aumentar, mas, é assim mesmo, só, só agradecer, deixa eles aí, se virar, tem que aprender, devagarzinho eles vão ficando de pé, aqui tem um tronco, esse tronco aqui, pode bater no olho dele, e furar, e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu e aí e aí e aí e aí e aí Ah! 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 Ah Tchau. 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 E aí, pessoal? Olha pra isso. Vocês têm noção do quanto que gratificante é você chegar no sítio e ver o Ancorra descer ao lado aqui, ó. É maravilhoso, viu, gente? Estava aqui observando os bichinhos. É top demais, viu? É isso aí. Veja nos comentários aí o que vocês acham. Vocês que são do campo aí que gostam de criação de caprines e ovinos. Se você chegar no sítio e ver isso aqui, ó. Do lado do poço, ó. Estão vendo aqui o poço? Aqui é aquele poço meu que secou. Olha só. E aqui eles estão tentando, eu estou deixando. Estou só observando aqui. Eles estão tentando levantar. Daqui a pouco vão mamar, né? O leitinho. O colostro, que é o primeiro leito que o animal dá. Serve aí pra saúde dos cabritos, né? É o colostro. O animal que não mama aquele colostro. Automaticamente ele não vai ser um animal sadio. E vai chegar até não... Pode até não resistir, né? Mas olha aí. Top, top demais. Só agradecer a Deus. E aí, ó. Já estão tentando levantar, ó. Daqui a pouco eles levantam. Eles levantam e vão... Ó, aquele ali já vai na direção. Dois cabritinhos. Esse aqui ainda não está... Foi o que nasceu por último. Provavelmente foi o que nasceu por último. Ainda não está conseguindo levantar. Daqui a meia horinha aqui ele já... Já levanta. Ainda não está conseguindo levantar. Ela está finalizando aqui, pessoal. A limpeza dos cabritos. Depois ela vai colocar eles pra mamar no peito, né? E... Depois a gente vai trazer um novo vídeo aí mostrando pra vocês. Pessoal, peço a vocês que compartilhem bastante esse vídeo. Tá certo? Vou estar postando o vídeo deles aí. Mas vão compartilhando aí esse vídeo pra mais pessoas verem o instinto do animal, né? Uma mãe. Compartilha bastante aí pra nos ajudar, tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até... Até mais.